Não é a primeira vez que um grande nome no mundo dos games acaba sendo alvo de algum processo por pessoas famosas que às vezes podem realmente estar tentando correr atrás do seu direito ou às vezes estão simplesmente correndo atrás de fama e dessa vez o Fortnite não ficou de fora. Novamente a Epic Games é o alvo de mais um processo dessa vez de um rapper que está dizendo que um dos emotes do Fortnite dessa atual temporada é de direito autoral dele e somente desse rapper. E agora a gente vai analisar e vai explicar para vocês tudo sobre essa notícia. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje eu estou aqui com o Mr. White. E aí galera, beleza? Só polêmica acontecendo nesse jogo, né? Meu Deus. É polêmica sem parar, principalmente no Fortnite. E para ficar ciente das últimas notícias e polêmicas, é só se inscrever aqui na Central para ficar de olho nos últimos vídeos, beleza? Pois bem, recentemente a Epic Games foi novamente criticada e agora está sendo processada por apresentar emotes de dança no, claro, popular Fortnite Battle Royale. A bola da vez é o rapper americano Too Miley. Ele não é um rapper muito conhecido pelo planeta, mas ele se transformou numa celebridade recentemente nos Estados Unidos, após a sua música, a sua dança Miley Rock. Ela foi apresentada num vídeo próprio do artista e depois de alguns meses acabou se tornando um meme, uma dança popular entre os jovens nos Estados Unidos. Não demorou muito para a Epic Games incorporar esse emote, essa dança no Fortnite Battle Royale. Agora você já pode chutar o que aconteceu a partir disso. É, né? A dança começou a se popularizar nos Estados Unidos. A Epic Games a gente sabe que ela copia danças e pega referências de várias pessoas. Tanto é que a gente até já pensou em fazer vídeos sobre referências das danças, a gente até vai fazer um dia para vocês. Então, cara, a Epic Games ela sempre está procurando essas novidades para trazer, para fazer o jogador comprar, né? Porque se ela bota ali uma dança, por exemplo, o Debby. O Debby é uma coisa muito conhecida. Todo mundo vai lá e quer comprar essa dança porque é um negócio, é um ícone já, né? Da cultura pop. Então, o rapper, ele viu que essa dança que ele faz estava no jogo. A Epic Games estava ganhando, estava não, né? Está ganhando dinheiro em cima dele, teoricamente. Então, ele não ficou satisfeito e pretende processar a Epic Games por isso, né, Laia? O próprio rapper 2Mighty, ele disse que os amigos dele estavam comentando que a dança que ele fazia estava no jogo. E eles, na verdade, eles podem vender emotes, eles podem vender danças, né, por moedas pagas no Fortnite e foi aí mesmo que ele pensou que isso não poderia continuar por muito tempo. De acordo com o próprio rapper, ele vai estar tomando atitudes e fazendo seus movimentos jurídicos para tentar correr atrás do seu direito de imagem. Ele diz que ele não está atrás de fama e nem de dinheiro. Ele só quer defender o seu movimento e o que é dele por direito. E isso, é claro, né? É uma polêmica que abre várias discussões. Por exemplo, você acha que é correto você tentar patentear uma dança? É possível patentear um movimento até quando o seu direito está sendo roubado? A gente já sabe que o Fortnite tem dessas de sempre trazer emotes que são ícones da cultura pop, são movimentos clássicos de filmes, de videoclipes, são movimentos que as pessoas já conhecem justamente para gerar o interesse do consumidor. Mas, nesse caso específico, será que esse emote que está fazendo uma clara referência ao rapper está de fato ferindo o trabalho do próprio rapper? Ou isso seria mais uma questão de homenagem, uma citação que não poderia estar tecnicamente sendo processada? Na minha opinião, Lionel, isso é claramente uma homenagem, cara. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque Epic Games está utilizando uma dança dele para milhões de pessoas que estão jogando todos os dias, sabe? Não é uma coisa ruim para ele, ele está sendo mais conhecido, entendeu? Isso parece um pouco de ganância, sabe? Da parte do rapper querer processar, porque a Epic está usando a dança dele, sabe? Na minha opinião é isso, é um pouco de ganância e um pouco de, digamos que soberba dele, sabe? Tipo, a dança é minha, eu não quero que ninguém faça. Isso não existe, velho. Além do rapper estar indo ao júri atrás da Epic Games, o próprio Fortnite já tomou atitudes. Essa dança que estava disponível durante o passo de temporada da quinta temporada do Fortnite não pode mais ser comprado ou obtido e ele foi removido do game. Entretanto, os jogadores que conseguiram pegar esse emote durante o passo de batalha ainda podem continuar usando ele. E isso provavelmente pode ser uma coisa que pode gerar um pouco mais de debate, especialmente no júri. Talvez o próprio rapper desista por causa das atitudes que a Epic acabou de tomar, ou talvez ele ainda continue porque talvez ele queira que a Epic pague por estar utilizando esse direito de imagem. A gente não vai saber, mas com certeza é um debate, é um tema polêmico e eu acho que vale a pena a discussão, né? Será que é justo isso que está rolando? Será que isso não seria um interesse do rapper de ganhar um pouco mais de fama? Será que ele está atrás de dinheiro? Agora é o momento que o Fortnite está sendo o gigante dos games, pelo menos esses dois últimos anos, e faz todo sentido, né? Essas celebridades, ainda mais essas pseudo-celebridades que não são tão famosas assim como o próprio rapper Tio Miley, podem estar tentando ganhar um pouco de atenção. A gente já viu isso recentemente também no GTA V, quando no lançamento do game da Rockstar, a atriz americana Lindsay Lohan processou, pelo menos tentou processar a Rockstar, dizendo que uma imagem que estava no game de uma moça loira era baseada nela. Eu acho que quando ela viu a imagem ela estava meio bêbada, capa. Tipo isso. Foi comprovado pelo meio dos advogados da Rockstar que aquela era uma imagem de uma outra atriz que foi paga para ser desenhada pela própria Rockstar, e claramente foi um movimento de marketing da própria atriz Lindsay Lohan para ganhar um pouco de atrevenção, talvez ganhar um pouco de dinheiro, e claramente ela acabou perdendo a causa. Talvez seria isso que irá ocorrer com o rapper Tio Miley, ou será que talvez as coisas podem se desenrolar um pouco mais pesado? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários o que vocês pensam desse assunto, o que vocês pensam sobre esse processo, e fica a questão, né White? O que será que vai acontecer nesse processo do Fortnite? Eu acho que não vai dar em nada, eu acho que a Epic Games vai ganhar esse processo, porque até tu estava comentando, né, que não tem como patentear um movimento, a pessoa não pode fazer isso, ele pode patentear o nome da dança, certo? Então como ele não tem patenteado esse nome, pelo menos eu acho que não tem, porque se ele tivesse, né, ele poderia recorrer a isso, mas não tem como ele patentear esse movimento e fazer a Epic Games não poder usar isso, sabe? Então eu acredito que a Epic Games sai vitoriosa dessa disputa aí no tribunal. Agora é esperar pra ver e saber o que realmente vai acontecer. Enquanto isso, a gente fica de olho nas últimas novidades do Fortnite e nas últimas polêmicas. Portanto, não se esqueça de se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nada. Bem, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion e o Mr. White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!